Eu já adiei demais isso. Eu preciso falar com o Louie do que rolou entre mim e o Marty. Eu devo explicações pra ele. Primeiro, eu quero me desculpar com você. Por? Eu posso... Por? Porque eu não imaginava que você tinha esse tipo de sentimento por mim, tá? Eu não sabia de verdade. Beleza, tá bom. Você tá se desculpando comigo, dizendo que não percebeu que eu tinha sentimentos por você. Mas você escreveu uma carta de amor pra mim. E aí, me levou pra sair. E no encontro, você disse, você vê um futuro comigo? E eu disse que sim, senão eu não estaria naquele encontro. Então, por que eu não acharia que você gostava de mim? Eu tô decepcionado com você. Devia me conhecer melhor. Cara, é muito duro pra mim baixar minha guarda pras garotas. E eu sinto que eu fiz isso com a Chloe. E assim que eu fiz, ela me sacaneou. E essa é a parte que mais dói. Você lembra quando eu disse que eu fui magoada no passado? Sim. Acho que é por isso que eu fiz isso. E é assim, então? Você tá falando pra mim que o motivo de ter sido sacana comigo é porque você ficou magoada no passado por outros caras? É isso que tá me dizendo? Acho que é porque eu ainda sofro com isso. Ai, é a primeira vez. É a primeira vez na vida que eu não... Eu não quero te abraçar, Chloe. Eu me importo com você. Eu me importo muito com você. Desculpa ter te feito passar por isso. Você ferrou a minha cabeça. Não dá. Olha, eu fico mal de ver o Louie desse jeito. Mas se eu tenho sentimentos pelo Marty, eu tenho que ser fiel a mim mesma. Bom dia, família. Bom dia. Bom dia. Eu não tava preocupado ontem. Eu sabia que não ia pra casa. Desde que eu cheguei, a gente tá muito, muito ligado mesmo. Tá apaixonado. Você tá apaixonado? Sim. Eu não acredito. Que fofo. Cara, ontem a noite foi pesada, né? Foi difícil demais eliminar mais solteiros. Especialmente o Jay. Eu sei que o nosso trabalho é esse. Mas isso consegue te deixar doida. O que acharam da Kelsey? Ainda não conversei com ela. Eu achei que ela passou mais tempo com os caras desde que chegou na casa. Ela tava com o Marty ontem. Eu vi. Sabe, é estranho ver esse tipo de coisa porque me faz lembrar de como as coisas costumavam ser antigamente. A minha conversa com o Louie ontem foi muito difícil. E eu sei que acabou tudo entre nós dois. Então tenho que ter certeza que o Marty não vai ficar atrás de outras garotas dentro dessa casa. Você não quer voltar a ser do jeito que era cinco anos atrás quando ele sempre te sacaneava e te fazia ficar triste o tempo todo. Ontem a noite foi meio chato. Por que? O que rolou com vocês? Eu falei pra ela. Eu nem quero te abraçar agora. Eu só perdi totalmente o respeito por você. Eu acho que é a hora de acabar com essa história. É, eu sei, cara. O Andy tá certo. Eu preciso seguir em frente. Mas é difícil. Eu gosto muito dela. Mas eu preciso deixar isso pra trás e começar a me divertir. E agora como você fica com as garotas que estão aqui na casa também? Bom, a Kelsey acabou de chegar. Sim. E eu achei ela linda. E tem alguém que você não acha linda? Eu quero conhecê-la melhor. Eu quero beijar ela. Eu não vou negar. Gente. Olha, com certeza ela é meu nome. Caramba. Olha, peraí, calma. Beleza. Ela é morena e tem aquele monte de tatuagem. Gente. Ela é a única morena na casa agora. Eu acho que nós três sabemos que nosso tipo são as morenas. Então você também gostou dela. Sua cabeça tá doendo hoje? Tá. Sim. Preciso pôr ela em ordem. Não esperava curtir o Louie porque ele não é o meu tipo, mas ele é todo brincalhão e não dá pra não curtir ele. Quem ficou de papo com você? Louie. Achei ele bem inteligente e vou ver o que vai dar. Então eu fiquei num triângulo com ele. E a Chloe? Ah, sério? Sério. Eu gasto muito do Louie, mas eu não vou ser idiota de me meter no triângulo de novo. A Kelsey tá livre pra ele porque eu cansei dessa saga. Ai, seu tempo. Você se cagou? Desculpa. Foi só um punzinho. Hahaha. Tchau.